O vice-presidente do Conselho Interino de Transição Nacional explicou à Euronews os planos do organismo da oposição com sede em Benghazi no fim das 72 horas dadas na terça-feira a Kadhafi para que deixe o poder. No fim do prazo vamos celebrar a nossa vitória e anunciar o nosso Estado, o Estado de Direito, das instituições e da Constituição e será o fim do caos que vivemos durante o período de Kadhafi. Continuaremos a nossa batalha até a libertação de todo o território. Somos capazes de libertar o nosso país, fazemos parte da comunidade internacional e esperamos que a comunidade internacional não tome decisões duras contra nós. Tudo aquilo que precisamos da comunidade internacional é o reconhecimento das Nações Unidas e do Conselho de Segurança. Somos capazes de eliminar Kadhafi e começamos a nossa luta pacificamente, mas tivemos, de reagir, Kadhafi fez uma escolha distinta e nós somos capazes de lidar com essa escolha. Todos conhecem a coragem dos líbios e temos a nossa fé. O nosso exército atual será a essência do futuro exército líbio. As forças atuais tiveram um papel importante na nossa luta pela libertação, por isso serão a essência do próximo exército. Recebemos telefonemas de muitos países europeus, mas não houve declarações suficientes. Dizem que querem ajudar-nos e reconhecer o Conselho Nacional. Alguns países já nos deram ajuda médica e nós agradecemos. Se a tribo Irfala, a maior do país, declarar oficial e claramente o apoio aos revolucionários, se levantar a bandeira da independência e agir contra Kadhafi, a libertação estará nas suas mãos. O que é o que é o que é o que é?